Olha, tem uma palavra bonita do livro de Provérbios, capítulo 2, versículo 1, que diz o seguinte, Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, e continua a promessa no versículo 2, que não é o nosso caso aqui agora, o que vai acontecer com você? Você vai ficar sábio, vai ficar uma pessoa poderosa, mas se você rejeitar a minha mão, você vai se fechar, depois, mas Deus não fala comigo, mas vai lá, como e por que vai falar, se você simplesmente se deixa levar pela mentira do inimigo, deixa não, tome uma decisão, eu vou ser uma bênção e Deus será com você, veja esse testemunho. E você, amiga? O braço. E o que que tinha? Foi uma queda que saiu até o nervo. Há quanto tempo? Há tem anos. Há quantos anos, quantos mais ou menos? Uns três anos. Ah, isso, o que que você não podia fazer? Levantar, não levantava. Até que altura só levantava sem dor? Só até assim. Só. Deve ser aquele caso, que era o outro que desligou. E agora? Ó, que coisa bonita. Agora eu quero orar com você, pai, eu oro por toda pessoa que resolveu receber essa palavra agora, a tua palavra. Essa pessoa que está com uma dor no peito, no coração, na veia, na artéria, o que for. Eu mando esse mal sair agora, mal você vai embora. Solta essa pessoa, não volte mais. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Legenda Adriana Zanotto